E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara, o que que hoje em dia não gera polêmica? Tudo é motivo! Inclusive eu mesmo já me envolvi em polêmica. Sim, eu mesmo. Ah, não me odeio, tá? Não me odeio. Até mesmo a nossa querida série The Walking Dead já se envolveu em inúmeras polêmicas. E algumas dessas polêmicas podem ser consideradas bem pesadas. E você aí, corneta, que tá me assistindo, você curte os vídeos de The Walking Dead? Então cara, se você gosta, você tem que deixar o gostei pra me ajudar, beleza? Porque os últimos vídeos de The Walking Dead tiveram poucos likes, cara. Sério, pouquíssimos mesmo. E como a gente é um canal pequeno, você tem que me ajudar com o seu like, cara, pra eu saber que você quer mais vídeos de The Walking Dead. Então é só deixar o seu gostei e o seu comentário dizendo Matheus, continue fazendo vídeo The Walking Dead, se você nem não pare não, beleza? Ah, tá vendo só essa camiseta aqui que eu tô usando de The Walking Dead? Você tá afim de ganhar uma dessa? Bom, o Projeto Corneta e a loja BroCode vão sortear uma pra você. E você vai poder escolher a camiseta que você quiser lá no site deles. Tem camiseta de Game of Thrones, tem de animações, tem de filmes, a que você quiser vai ser sua. Pra concorrer a uma camiseta na loja, é muito fácil. Você só vai precisar curtir a página do Facebook da BroCode, seguir a BroCode no Instagram, curtir a página do Projeto Corneta e compartilhar a imagem oficial da promoção em modo público. Fazendo isso, show, beleza? Você já tá participando e é só torcer pra você ganhar. Todas as regras e links da promoção estão aqui na descrição, beleza? Então é só você ler ali pra não faltar nada. E bora pro vídeo! Com certeza você lembra do primeiro episódio da sétima temporada de The Walking Dead, onde dois personagens muito importantes morrem. Saudades, Glenn. E antes do Negan matar os personagens, ele faz um unidunitê, que traduzido pro inglês fica inimini manimó. Obviamente a frase repercutiu na internet inteira. E aí a EMC pensou, bom, vamos fazer uma camiseta, né? Ganhar mais um dinheiro. Só que quando essa camiseta foi lançada, muita gente entendeu como um ato racista. Porque lá nos Estados Unidos, existe uma paródia dessa música. E que fala mais ou menos assim, inimini manimó, catch a niger by the top. E que significa unidunitê, pegue um negão pelo dedão. E foi nesse momento que muitas pessoas começaram a comparar o unidunitê do Negan com unidunitê racista. Só que o unidunitê do Negan é a versão original e não a versão racista. Só que como as pessoas são doentes e querem ver treta em tudo, elas começaram a fazer essa comparação e pediram pra que a EMC parasse de vender as camisetas. E o Negan ficou tão irritado, mas tão irritado, que ele postou no Twitter dele, dizendo que as pessoas eram estúpidas. E que elas só queriam ver treta onde não existe. Que é verdade, né? Tudo hoje em dia é emotivo, né? Tudo é treta. A camiseta acusada de racismo, não é essa camiseta aqui, tá? Essa aqui você pode ganhar. Não foi a única polêmica gerada pelo episódio. Porque depois do Negan matar dois personagens de uma forma muito brutal, né Glenn, saudades? Muitas pessoas ficaram chocadas. Eu fiquei também. Tanto que uma associação de pais norte-americana, chamada de Television Consul Parents, que significa Conselho de Pais da Televisão, alegou que o episódio era muito violento pra ser exibido na TV em horário nobre. E que os canais abertos não deveriam passar esse tipo de coisa. Porque lá nos Estados Unidos, The Walking Dead é exibido por um canal aberto, a EMC. E os pais desse conselho de televisão acharam o episódio muito violento. E aconselharam os patrocinadores a não ficar investindo dinheiro nessa bobagem. E começarem a gastar o dinheiro deles em uma coisa mais educativa. Mas peraí, 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 que tem uma coisinha errada aí. Esse conselho aí de pais que é que The Walking Dead, uma série que já matou crianças com um tiro na cabeça, destroça personagens, tem zumbis e é violenta desde o primeiro episódio, pare de ser violenta assim do nada. Eles querem isso. Galera da associação aqui não é Discovery Kids, tá? Aqui vocês não podem mandar em nada. Sim, beleza, esse episódio foi violento, foi pesado, muita gente se chocou. Mas quando você vai assistir um programa na TV, você tem que ver a classificação indicativa dele, né? Então, tipo, se você é um pai e deixou seu filho de 10 anos a assistir, melhor começar a cuidar, né? Vamos ver a classificação indicativa das coisas. Porque, cara, eu duvido que esse conselho já tenha assistido The Walking Dead. Teve cenas muito piores. E assim, ó, eu aposto que esse conselho só comentou sobre o episódio pra ganhar algum tipo de credibilidade. Se vocês não curtiram, acharam muito violento, Peppa Pig tá aí, né? Tá encalhado, tadinho, essas coisas, é pra vocês vão assistir. O que você faria se você visse alguém apontando uma arma pra você? Obviamente você ia sair correndo, né? Eu acho. No caso de The Walking Dead, isso aí gerou um tremendo furdúncio. Maldita mania de três manias, né? No segundo episódio da primeira temporada, a gente tem uma parte do grupo do Rick que tá encurralada em cima de um prédio. Vocês lembram disso? Nessa mesma cena, a gente tem o Merle, o irmão do Daryl. E pra representar o personagem dele, ele tava segurando a Sniper e tava mirando lá pra baixo. Só que algumas pessoas que não eram da produção e tavam passeando por ali, olharam pra cima e pensaram, por que que esse maluco tá mirando aqui pra baixo? É um terrorista? E adivinha só se eles não ligaram pra polícia. Sim, eles ligaram. Tinha 30 câmeras lá, mas eles ligaram pra polícia. Vai ter um atirador mesmo. Nesse momento, chegou a SWAT, a polícia norte-americana, que tava autorizada a eliminar o Merle. Imagina só a polícia invadindo o estúdio de gravação ali e mandando todo mundo largar o que tá segurando. Isso já aconteceu comigo uma vez. Se você quiser ouvir essa minha história aí de que a polícia me parou, parou as minhas gravações, comenta aqui embaixo pra eu contar em um vídeo, beleza? Sorte que a SWAT não é o tipo de polícia que atira e pergunta depois. Senão o ator teria morrido antes de começar The Walking Dead. E daí, né? The Walking Dead morre poucos personagens mesmo, não ia fazer falta. Mano, olha só como as pessoas são doentes. Doentes, tipo, a nível retardo mental. Porque alguns fãs da série The Walking Dead começaram a ameaçar a atriz que interpretava a Andrea de morte. Os fãs da série ameaçaram de matar a Andrea, cara. Sabe por quê? No episódio onde o Daryl tá procurando a Sofia, ele acaba se acidentando e se machucando muito. Como ele tá cansado de tudo dando errado com ele, ele decide voltar pra fazenda do Hershel. Só que quando ele tá voltando, a Andrea confunde ele com um zumbi e dá um tiro no Daryl. É claro que o tiro não matou o Daryl, ele só passou de raspão. Só que alguns fãs com problemas mentais começaram a achar que a Andrea queria matar o Daryl na vida real. Só que eu acho que esses fãs não perceberam que The Walking Dead não existe. Não existe, galera. Não existe zumbi, tá? Não existe Daryl, não existe Andrea. Eles começaram a misturar ficção com a realidade. Aonde é que esse mundo vai parar? Se um ator ou uma atriz tentou matar um personagem que você gosta, ele só tá fazendo o trabalho dele, tá? Aquilo lá tem um roteiro que ele segue. São horas de gravação. Isso não existe. Não existe, cara. As pessoas são doentes. A atriz que interpretava a Andrea recebeu tantas ameaças de morte que ela tava se cagando de medo, né? Realmente. E o Daryl foi obrigado a tirar uma foto com ela e postar nas redes sociais dizendo que eles eram amigos. E que não era pra ninguém mais ameaçar a Andrea. Cara, imagina só, o Daryl tem que postar isso nas redes sociais. Porque as pessoas estavam achando que ela queria matar ele mesmo. Não é real, tá? The Walking Dead não é real. Eu sei que você queria que fosse, mas não é. Tá? Não precisa ameaçar os atores. Não odeio Niga. Porque o Niga nem existe na vida real. Nem o Glenn. Eles são só personagens, entendeu? Personagens, tá? Tipo a Branca de Negra. Só um personagem, tá? Bom, então foi isso, pessoal. Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui sobre polêmicas em The Walking Dead. Se você gostou, não esquece do gostei aí pra ajudar o canal e pra gente fazer mais vídeos de The Walking Dead, tá bom? E não se esquece também de participar da promoção com a loja BroCode. Pra você ganhar uma camisinha que você quiser lá do site deles. Todas as regras e links estão aqui na descrição, tá? Participa aí porque pode ser sua. Não se esquece de me seguir nas redes sociais pra gente sempre conversar. Eu converso com todos os inscritos. E é isso aí. Eu conto o seu gostei pra ajudar o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!